Sei que em breve estou indo embora Para um país bem longe daqui Aonde vem na felicidade Lugar que Deus preparou pra mim É uma cidade maravilhosa Toda adornada de ouro e cristal Edificada daqui muito além Que Jesus Cristo foi nos preparar Fita de lima que não há outra igual Toda rua são de ouro e os rios de cristal Fita de lima que Jesus foi preparar Pra levar seu dia escolhido Para com ele morar Ali não existe pranto e choro Ali ninguém vai lamentar Porque todas as lágrimas que choram O Senhor vai enxugar Ali não precisa do sol nem da lua Porque a noite ali não haverá Jesus Cristo é o soldado, justiça A glória do Senhor, a língua e clara Cidade linda que não há outra igual Onde as ruas são de ouro e os rios de cristal Cidade linda que Jesus foi preparar Pra levar seu Deus escolhido Para com ele morar No meio dela um rio de água viva Que jorra a alma na celeste E eu pergunto para o meu amigo Se sentir desejo de ir pra lá É só aceitar o Senhor Jesus E tomar a sua cruz e junto dele caminhar Cidade linda que não há outra igual Onde as ruas são de ouro e os rios de cristal Cidade linda que Jesus foi preparar Pra levar seu Deus escolhido Para com ele morar Cidade linda que não há outra igual Onde as ruas são de ouro e os rios de cristal Cidade linda que Jesus foi preparar Pra levar seu Deus escolhido Para com ele morar Até onde as ruas são de ouro e os rios de cristal Sei que o inimigo anda furioso, quer me destruir Mas estou coberto, estou sem direito de Cristo e não vou cair Pois ele já sabe que minha bênção é grande, quer me derrubar Quando estou seguro, não adianta este fruto contra mim lutar Estou com Jesus Cristo, não tenho medo dele Poder até tentar que não vai conseguir puxar o meu tapete Estou com Jesus Cristo, não tenho medo dele Poder até tentar que não vai conseguir puxar o meu tapete Sei que o inimigo anda furioso, quer me destruir Mas estou coberto, estou sem direito de Cristo e não vou cair Pois ele já sabe que minha bênção é grande, quer me derrubar Quando estou seguro, não adianta este fruto contra mim lutar Estou com Jesus Cristo, não tenho medo dele Poder até tentar que não vai conseguir puxar o meu tapete Estou com Jesus Cristo, não tenho medo dele Poder até tentar que não vai conseguir puxar o meu tapete Estou com Jesus Cristo, não tenho medo dele Poder até tentar que não vai conseguir puxar o meu tapete Poder até tentar que não vai conseguir puxar o meu tapete Poder até tentar que não vai conseguir puxar o seu tapete Poder até tentar que não vai conseguir puxar o meu tapete Sei que muito em breve irei habitar ali na cidade Aonde com Cristo eu irei viver toda a eternidade Ali não existe tanto show, tristeza e nem dor Ali para sempre com alegria eu irei cantar uma canção de amor E grande alegria vai ser para mim quando ali entrar Ao bom tempo a Jesus poder me abraçar Vou viver com Deus e sou bom e morrer Juntos para sempre vamos passear em ruas de ouro Aquela linda e formosa cidade que é a nova Jerusalém Sei que aqui na terra muitas vezes sofro como um pelegrino Mas ali no céu eu tenho guardado o meu tesouro Onde a perruja não mina o ladrão jamais pode roubar Porque bem seguro o guardado está na mão do trono da prata e do ouro E grande alegria vai ser para mim quando ali entrar Ao bom tempo a Jesus poder me abraçar Vou viver com Deus e todos os irmãos meus Juntos para sempre vamos passear em ruas de ouro Aquela linda e formosa cidade que é a nova Jerusalém Que grande alegria vai ser para mim quando ali entrar Ao bom tempo a Jesus poder me abraçar Ao bom tempo a Jesus poder me abraçar Vou viver com Deus e todos os irmãos meus Juntos para sempre Juntos para sempre vamos passear em ruas de ouro Naquela linda e formosa cidade que é a nova Jerusalém Que grande alegria vai ser para mim quando ali entrar Ao bom tempo a Jesus poder me abraçar Vou viver com Deus e todos os irmãos meus Juntos para sempre vamos passear em ruas de ouro Naquela linda e formosa cidade que é a nova Jerusalém Juntos para sempre vamos passear em ruas de ouro Naquela linda e formosa cidade que é a nova Jerusalém Vou viver com Deus Ao bom tempo a Jesus poder me abriu Oh! Eu sou o bom dia A essa linda e transformou Vamos passamos O não é que faz Meu Deus, olha como está esta terra Aqui muitos só falam em guerra E pensam em destruir seu próprio irmão Meu Deus, muitos poderosos do dinheiro Luta e trabalha o tempo inteiro Estão fazendo escravos a nação Meu Deus, quando será o fim de tudo isso O mundo está ficando tão difícil Que dia é que o Senhor irá voltar Meu Deus, busca-nos com o seu manto santo E eu viver aqui uns setenta anos Belinho, ainda quero te esperar Meu Deus, olha quantos meninos na rua Isso eu sei que não é culpa sua Quanto desprezando os seus lá Meu Deus, muito desprezando a igreja Outros desistiram da peleja E não tem mais forças pra voltar Meu Deus, quando será o fim de tudo isso O mundo está ficando tão difícil Que dia é que o Senhor, que dia é que o Senhor irá voltar Meu Deus, curta-nos com o seu manto santo Se eu viver aqui um setenta anos Velho, velho, ainda quero te esperar Meu Deus, quando será o fim de tudo isso Meu Deus, quando será o fim de tudo isso O mundo está ficando tão difícil Que dia que o Senhor irá voltar Meu Deus, cumpra-nos com o seu manto santo E eu viver aqui uns setenta anos Velhinho, ainda quero te esperar E eu viver aqui uns setenta anos Velhinho, ainda quero te esperar Em todo lugar deste mundo Tem alma sofrendo, tem alma chorando Sem conhecer a Jesus No abismo estou achando Missionário da última hora Desperta que Jesus está voltando Te lembra que fosse um escolhido Que o Senhor hoje conta contigo Pra fazer a sua obra Deus te chamou, foi para evangelizar E buscar as almas que estão no mundo a vagar Olha quantas almas, triste e angustiada Que estão te esperando Se Ele te chamou, Ele com você está A hora é agora, não dá mais pra esperar Vai missionário, anuncia o evangelho Que Jesus está voltando Que Jesus está voltando Que Jesus está voltando Te lembra que fosse um escolhido Te lembra que fosse um escolhido E o Senhor hoje conta contigo Pra fazer a sua obra Deus te chamou, foi para evangelizar E buscar as almas que estão no mundo a vagar E buscar as almas que estão no mundo a vagar Olha quantas almas, triste e angustiada Que estão te esperando Se Ele te chamou, Ele com você está A hora é agora, não dá mais pra esperar Vai missionário Vai missionário, anuncia o evangelho Que Jesus está voltando Deus te chamou, foi para evangelizar E buscar as almas que estão no mundo a vagar Olha quantas almas, triste e angustiada Que estão te esperando Se Ele te chamou, Ele com você está A hora é agora, não dá mais pra esperar Vai missionário, anuncia o evangelho Que Jesus está voltando Vai missionário, anuncia o evangelho Que Jesus está voltando Que Jesus está voltando Que Jesus está voltando Lá estava reunido os irmãos e os discípulos Em Jerusalém Esperando que do alto fosse todo revestido Por poder viver Foi Jesus Pois Jesus foi quem falou Que vinha o consolador Para o povo ser De repente havia o som De um vento infetuoso Que toda casa encheu O povo caiu O povo desceu Como um vento infetuoso Veio uma chama de povo Que a casa encheu E não vai ser diferente Hoje aqui neste lugar É somente dando glória Que o fogo vai cair Aqui em cima do altar Pois Jesus foi quem falou Que vinha o consolador Para o povo ser Para o povo ser De repente havia o som De um vento infetuoso Que toda casa encheu O povo caiu O povo desceu Como um vento infetuoso Veio uma chama de povo Que a casa encheu E não vai ser diferente Hoje aqui neste lugar É somente dando glória Que o fogo vai cair Aqui em cima do altar O povo caiu O povo desceu Como um vento infetuoso Veio uma chama de povo Que a casa encheu E não vai ser diferente Hoje aqui neste lugar É somente dando glória Que o fogo vai cair Aqui em cima do altar É somente dando glória Que o fogo vai cair Aqui em cima do altar É somente dando glória Que o fogo vai cair Aqui em cima do altar Música Os discípulos aproximando-se de Jesus Disseram mestre explicar para nós O que havia discutido pelo caminho Era o respeito de quem seria o maior É o Jesus conhecendo seus pensamentos Ficou o menino e ao meio deles colocou E disse qualquer que tornar humilde como esta criança Vai ser o maior do reino do céu com o Senhor Meus irmãos, o Senhor Jesus nos deixou entrar Humilde como um menino nós devemos ser E nós não tornarmos humilde como uma criança É necessário vermos que de novo nasceu Então Jesus conhecendo seus pensamentos Ficou o menino e ao meio deles colocou E disse qualquer que tornar humilde como esta criança Vai ser o maior do reino do céu com o Senhor Meus irmãos, o Senhor Jesus nos deixou entrar Meus irmãos, o Senhor Jesus nos deixou entrar E humilde como um menino nós devemos ser E humilde como um menino nós devemos ser E nós não tornarmos humilde como uma criança É necessário termos que de novo nascer E nós não tornarmos humilde como uma criança É necessário termos que de novo nascer É necessário termos que de novo nascer O meu irmão se é um vaso está quebrado Ainda existe conserto pra você É só descer até a casa do oleiro Que ele faz um novo vaso de você Ele te faz um novo vaso resistente Que atura eternamente e essa mente nele crê Esse dia eu leio que eu te falo é Jesus Cristo Para que aconteça isso precisa você descer Ó meu irmão, escute o conselho meu Desce um pouquinho na rolaria de Deus Eu desci lá como um vaso quebrado E dentro de um instante logo consertou o meu Eu desci lá como um vaso quebrado E dentro de um instante logo consertou o meu O meu irmão se é um vaso está rachado E o agente nele nunca mais parou É só descer até a casa do oleiro Que ele faz um novo vaso que o Senhor Ele te faz um novo vaso resistente Que atura eternamente e essa mente nele crê Esse dia eu leio que eu te falo é Jesus Cristo Para que aconteça isso precisa você descer Ó meu irmão, escute o conselho meu Desce um pouquinho na rolaria de Deus Eu desci lá como um vaso quebrado E dentro de um instante logo consertou o meu Eu desci lá como um vaso quebrado E dentro de um instante logo consertou o meu Ó meu irmão, escute o conselho meu Desce um pouquinho na rolaria de Deus Eu desci lá como um vaso quebrado E dentro de um instante logo consertou o meu Eu disse lá como um vaso quebrado E dentro de um instante logo concertou Eu disse lá como um vaso quebrado E dentro de um instante logo concertou Eu disse lá como um vaso quebrado E dentro de um instante logo concertou Jacó Mas a recompensa Jacó recebeu com os filhos seus Venderam José, o filho querido que ele tanto amou Disseram papai, as feras no campo matou o menino Somente as vestes, duchas de sangue, alvéreo e credor Quem senta vento, colhe tempestade Quem faz a copa, nela cairá A mão fez a porca, pra matar Madureu Deus gritou Madureu, quem morreu foi a mão Quem planta vento, colhe tempestade Quem faz a copa, nela cairá A mão fez a porca, pra matar Madureu Deus gritou Madureu, quem morreu foi a mão Devemos cuidar com o nosso falar e o nosso desejar Não devemos desejar o mal nem sequer para o nosso inimigo Pois a recompensa Jacó recebeu com os filhos seus Venderam José, o filho querido que ele tanto amou Disseram papai, o filho querido que ele tanto amou Quem morreu o menino Somente as vestes, duchas de sangue, alvéreo e credor Quem planta vento, colhe tempestade Quem faz a copa, nela cairá A mão fez a porca, pra matar Madureu Deus gritou Madureu Deus gritou Madureu Deus gritou Madureu Deus gritou Madureu, quem morreu foi a mão Quem planta vento, colhe tempestade Quem faz a copa, nela cairá A mão fez a porca, pra matar Madureu Deus gritou Madureu Deus gritou Madureu, quem morreu foi a mão Deus gritou Madureu, quem morreu foi a mão Madureu Amém. Na solidão, um homem sem Deus não é nada, É um resto jogado na estrada, certamente vive na solidão. Porque, assim também era minha vida, Andava muito triste e abatida, sem ter paz e alegria, vivia eu na solidão. Na solidão, andando distante eu parei, uma voz amiga escutei, Que me dizia, aqui pra ti tem solução. Era a voz do meu amigo Jesus, que vinha com o seu raio de luz, Trazendo para mim a libertação. Esse dia sentei em minha vida, hoje tenho paz e amor, tenho alegria, Hoje posso cantar, adeus, solidão. Muito tempo eu sofri na solidão do nada, É um resto de gente jogado na estrada, Uma alma perdida, Uma alma perdida, buscando o perdão. Mas depois que apareceu, Perfundo o meu caminho, Eu me veré feliz, eu não ando mais sozinho, Hoje posso cantar, adeus, Na solidão, andando distante eu parei, Uma voz amiga escutei, Que me dizia, aqui pra ti tem solução. Era a voz do meu amigo Jesus, que vinha com o seu raio de luz, Trazendo para mim a libertação. Nesse dia sentei em minha vida, Hoje tenho paz e amor, tenho alegria, Hoje posso cantar, adeus, solidão. Muito tempo eu sofri na solidão do nada, Era resto de gente jogado na estrada, Uma alma perdida, buscando o perdão. Mas depois que apareceu, Jesus no meu caminho, Eu me veré feliz, eu não ando mais sozinho, Hoje posso cantar, adeus, solidão. Muito tempo eu sofri na solidão do nada, Era resto de gente jogado na estrada, Uma alma perdida, buscando o perdão. Mas depois que apareceu, Jesus no meu caminho, Meu viver é feliz, eu não ando mais sozinho, Hoje posso cantar, adeus, solidão. Solidão, solidão. Adeus. Dia do céu! Ai do céu! Amém.